Olha que a vida tão linda se perde em tristezas assim Desce teu rancho cantando essa tua esperança sem fim Deixa que a tua certeza se faça pro povo a canção Pra que teu povo cantando teu canto ele não seja em vão Eu vou levando a minha vida em fim Cantando que canto sim e não cantava se não fosse assim Levando pra quem me ouviu certezas e esperanças pra trocar Por dores e tristezas que vencei um dia ainda vão findar Um dia que vem vindo e que eu vivo pra cantar Na avenida girando estandarte na mão pra anunciar Olha que a vida tão linda se perde em tristezas assim Desce teu rancho cantando essa tua esperança sem fim E não cantava se não fosse assim Pra que teu povo a canção pra que teu povo cantando teu canto ele não seja em vão Certezas e esperanças assim e não cantando teu canto ele não seja em vão Na avenida girando estandarte na mão pra anunciar Na avenida girando estandarte na mão pra anunciar Entendade na mão pra anunciar Amém.